Olá seu teste, resolvi aqui gravar um vídeo de como é que está ficando o arquivo para ficar mais fácil a gente poder falar a mesma língua, beleza? Então essa é a tela inicial, observe aqui no topo do formulário, eu tenho aqui o botão minimizar, tenho o botão aqui maximizar e claro lá no cantinho eu vou ter aqui o botão fechar, então se eu fechar aí vai fechar o sistema por completo, então observe aqui eu tenho o botão cadastrar que vai me lançar para a aba de cadastro, então cliquei aqui no cadastro, então eu tenho uma tela inicial aqui, então observe aí que eu já tenho aqui uma informação, estou fazendo aqui já um preenchimento e se eu tentar clicar aqui no cadastrar, obviamente se eu deixar de preencher algum campo obrigatório ele vai me informar, por exemplo, Gletson é o nome do usuário aqui da máquina, beleza? Então ele vai capturar de forma automática o usuário aí do seu computador, Gletson você esqueceu de informar o CPF, o CPF do cliente, favor informar, vou dar aqui um ok, então vou preencher aqui alguns campos só para que possamos aqui ilustrar, vou botar aqui o A, botar aqui o número, botar aqui a data de nascimento, o CEP, aqui o bairro, todo o campo que eu vou preenchendo eu vou teclando tab e eu vou mudando de campo, beleza? Os campos nem todos obviamente são obrigatórios, Observe, se eu tentar novamente clicar aqui no cadastrar, ele vai me informar novamente que eu esqueci de preencher o CPF, esqueci aqui de forma de teste, vou preencher aqui com as informações quaisquer, vou clicar novamente aqui no cadastrar, Observe que os únicos campos aqui obrigatórios que eu coloquei foi apenas o nome e claro o CPF, obviamente se tiver mais campos obrigatórios, creio eu que deve ter, a gente vai colocando, beleza? Então ele me informa aí, Gletson, que é o usuário aqui da máquina, registro salvo com sucesso, ou seja, esse registro já está salvo lá na nossa base de dados, deu ok. Como é que eu edito esse registro, como é que eu atualizo ou como é que eu faço a exclusão? Tem essa telazinha aqui do lado, aqui eu posso tanto estar pesquisando, Observe, tanto pelo nome como pelo CPF, é um campo único, certo? O que eu digitar aqui referente a nome ou CPF, ele vai reconhecer e vai retornar. Então suponhamos que eu coloque aqui o L, eu registrei lá um registro chamado Lena, se eu der um Enter, observe que ele me retorna tudo que contém a letra L, ou seja, independente se está no início, no meio ou no final do nome, ele retorna. Então se eu for digitando, obviamente ele vai filtrando após eu dar um Enter, beleza? Então eu encontrei aqui o registro que eu quero. Se eu vir aqui e clicar no editar, neste botãozinho aqui, no editar, ele vai estar editando o registro. Legal? Então é aí, Observe, vou colocar aqui uma informação qualquer só para que eu possa fazer um teste. Vou preencher aqui o e-mail, aqui a identidade, e vou clicar no Atualizar, Cadastro Alterado com Sucesso, observe, ó. Então vou dar o OK, ele vai, obviamente, atualizar lá a minha base de dados e vai limpar aqui os campos, ó. Então, observe aqui a tela, ó, beleza? Deu um pequeno lag, mas já está aqui a tela novamente atualizada. Tanto é que se eu vir aqui novamente a editar, ó, Observe, ele trouxe as informações que eu acabei de colocar, ó. Repare aí, ó. Como é que eu faço para excluir? Basta eu clicar aqui na opção Excluir, ó. Se eu clicar, ele vai perguntar se eu realmente quero excluir ou não. Tem uma opção aqui do botão Sim e a opção do botão Não, ó. Se eu clicar no Não, ele vai dizer que foi cancelado o processo de exclusão e acaba limpando novamente os campos. Se eu clicar novamente aqui no Excluir, ó, vou editar. E ao clicar aqui no Excluir, ele vai perguntar novamente. Se eu clicar no Sim, ele vai excluir, ó. Observe, ele vai estar excluindo o registro. Já apagou aqui da minha consulta, ó. Observe, ó, não existe mais aquele registro. Se eu vir aqui novamente e tentar digitar só para ver se ele ainda existe na base de dados, ó. Observe que ele não foi mais encontrado, ó. Vou dar o Enter e não mais encontrou, ó. Perfeito? Obviamente aqui é o arquivo que está, estou ainda desenvolvendo. Alguns bugs que eu fui encontrando, obviamente eu já vou corrigindo. Então vamos lá, ó. Tenho aqui a especialidade. Então a especialidade aqui, como é que vai funcionar, ó. Essas especialidades que estão aqui, ó. Por exemplo, ó. Coloquei algumas só para ilustrar, certo? E coloquei aqui também o nome do médico só para poder ilustrar. Essas informações de onde é que está puxando, ó. Elas estão puxando desta guia aqui, configurações. Ou seja, todas as informações que você colocar aqui, uma abaixo da outra, ele vai estar puxando para lá, beleza? Então a ideia é o quê? Não tem importância colocar aqui o nome repetido de especialidade, caso tenha que colocar devido a ter médicos diferentes. Não sei se no seu caso tem mais de um médico para a mesma especialidade. Não tem importância colocar aqui a mesma especialidade desde que mude aqui o nome do médico, beleza? E o procedimento também é a mesma situação. Pode colocar aqui quantas vezes o procedimento for. Basta relacionar aqui a informação com a especialidade com o médico, ó. Para quê? Para que essas informações venham para cá, ó. Para esta combo box, onde eu posso estar selecionando aqui, ó. A especialidade e eu posso estar selecionando aqui o médico, ó. E aí eu estou, por exemplo, eu estou pegando essa especialidade, este médico. E se eu clicar aqui no cadastrar, ó, ele vai estar cadastrando. Se eu vir aqui e digitar ou a especialidade ou o médico e teclar enter o tab, ó. Vou botar aqui a letra A e der um enter, ele vai me trazer N pessoas, ó. Claro que se eu digitar aqui especificamente o nome de uma pessoa, ó. Ele vai trazer somente ela, ó. Aí é a mesma situação, ó. Se eu vir aqui e selecionar, eu posso estar editando o registro. Como eu posso estar atualizando, como eu posso estar excluindo, beleza? Então é a mesma lógica dessa aba aqui do cadastro, ó. Aqui ficou uma dúvida. Eu não lembro se aqui era para eu colocar o valor, certo? Nessa tela de especialidade com o médico. Eu coloquei o valor aqui no procedimento, ó. Então aqui, ó. Eu venho aqui selecionando a especialidade. Eu venho aqui selecionando o procedimento. Coloquei aqui um, apenas algumas letras só para ilustrar. Mas eles são correlacionados. Ou seja, o que se eu botar aqui, ó, de especialidade e colocar aqui do lado no procedimento, ele vai entender que esse procedimento é pertencente a essa especialidade e vai me retornar lá. De acordo também com o médico que eu sou informado, beleza? Então eu venho aqui selecionando o médico, ó. Observe aí, ó. Se eu venho aqui apagar, ó, para ortopedia, um exemplo. Caso ele não retorne aqui, eu vou colocar só um lagzinho aqui para que a gente possa atualizar. Eu vou só mudar e voltar novamente, ó. Mas no caso aqui, eu vou botar um botãozinho aqui só para atualizar, para que quando faça aqui a mudança, ele já reconheça, beleza? Então, ó. Então ele é relacionado com o que eu selecionar aqui, ó. Se eu vier aqui botar, ó, endodotia, obviamente ele vai trazer só relacionado a endodotia. Deixa eu selecionar aqui novamente. E como eu havia dito, eu vou colocar aqui um botãozinho só para que não aconteça essa situação de eu ter que sair e voltar para que ele reconheça, beleza? Então observe aí, ó, que as informações são amarradas um ao outro, ó. E aqui, obviamente, eu venho e informo apenas o valor, ó, do serviço, né? Se eu clicar no cadastrar, ele vai estar cadastrando, ó. Claro, se eu vier aqui novamente aquela mesma lógica, o que eu digitar aqui para assinar o Enter, ele reconhecendo, ele encontra, ó. Legal? Então, até aqui eu fiz e aí ficou a dúvida, né? Sobre aqui a especialidade, se aqui tem que lançar algum valor também ou não. Se o valor é somente aqui no procedimento. Então eu esperei que isso eu possa ter assistido só para ficar mais fácil a nossa comunicação, beleza? Beleza?